Olha, uma oportunidade boa para lotarmos o Santão novamente, né? Tudo que o Botafogo queria, os jogadores, a torcida, a cidade queria estar numa final. Então, conseguimos essa classificação, esse feito. Então, agora, aproveitar esse jogo em casa e convocar toda a torcida. Não sei se dá para colocar 24 mil pessoas. Eu acho que dá, porque colocamos, e há por que não colocar até 25? Mas depende deles, né? A diretoria colocou um valor bem acessível, acho que um valor bom para se pagar. Então, é convocar eles. Eles sabem que eles têm um papel fundamental dentro de uma partida, no decorrer dela. Então, se derem, eles têm que comparecer aí sim para nos ajudar nessa primeira final, nesse primeiro jogo aí, para que possamos conseguir esse resultado positivo. Depois de passar por Crack, São Caetano e Remo, vai ser mais tranquilo passar pelo River e conquistar o título? É o time mais fraco desses aí que eu citei ou não? Não tem time fraco. No começo do campeonato falaram que a nossa chave era uma das mais fracas aí. Você viu como é que foi complicado para classificar, né? Então, na Série D não tem, não tem time fraco. O River está na final por mérito deles. Demonstrou que tem uma equipe forte, não chegou na final à toa. Então, não vai ser jogo fácil. Assim como não foi jogo fácil contra o Crack, não foi jogo fácil contra o São Caetano e nem contra o Remo. O River vai ser mais uma carne de pescoço aí que vamos ter que dar o duro para conseguir esse título. Samuel, boa tarde. Falando ainda do River, eles, quando jogaram o primeiro jogo fora de casa, eles não conseguiram levar vantagem. Sempre conseguiram reverter jogando lá no estádio deles, no Albertão, lá em Piauí. Isso também é uma brecha para que o Botafogo possa fazer o resultado aqui, conforme fez durante toda a Série D, conquistando o objetivo em casa e depois adotando uma postura um pouco mais defensiva, jogando fora de casa, com o regulamento embaixo do braço. Sim, é aproveitar o fator casa, esse primeiro jogo em casa. Nos mata-matas aconteceram isso. Conseguimos fazer o resultado dentro de casa e depois administrar fora. Então, é aproveitar essa primeira partida aqui no Santão, tentar fazer o resultado positivo. Vamos entrar em campo com esse objetivo de conseguir a vitória. E para que lá possamos, talvez, administrar como administramos no jogo contra o São Caetano e contra o Remo. Samuel, fazem 19 anos que o Botafogo não disputa uma final de campeonato brasileiro. O que isso representa para vocês hoje, agora disputando essa final? Olha, é uma grande oportunidade, né? De tirar o Botafogo dessa fila, de entrar para a história do clube, escrever nossos nomes aí. Então, é uma oportunidade muito boa. Fizemos por merecer essa final, demonstramos aí no decorrer da partida. Não começamos bem, até entrar naquele, pegar aquele feedback da Série D. Quando entramos mesmo de cabeça na competição, conseguimos implantar o nosso ritmo, demonstramos aí. Então, chegamos na final por mérito. Então, é agora aproveitar, já que estamos na final, ganhar esse título aí para poder entrar na história do clube e tirar o Botafogo dessa fila. Samuel, no jogo com o Remo, você voltou para a lateral direita, no começo da partida. O Daniel ficou no banco e você, novamente, na lateral direita. Depois, algumas trocas, você pôde avançar um pouco mais, né? E nessa partida, o Botafogo precisando fazer o jogo em casa, o Nunes está retornando de suspensão. O que você acha melhor? Lógico que o Veiga vai escolher, mas na sua opinião, jogar com três atacantes mais velozes, com você, no lugar do Pituca, com o Francis e com o Canela, ou ter o referente na frente fica mais fácil para o esquema de jogo do Botafogo jogando em casa? Olha, isso depende do Veiga. O Veiga, com certeza, vai estudar a equipe do River, vai ver como é que eles jogam. O Veiga, talvez, optou por mim na lateral lá, ou por essa formação, porque o Remo ia sair para o ataque. Eles também jogavam com um número maior no meio-campo, com dois atacantes. Então, talvez ele optou por isso. Aqui, ele vai estudar o River, vai ver qual que vai ser a melhor formação tática nossa. E aquela formação que ele colocar, eu creio que vai dar conta do recado, porque o Veiga é muito capacitado, já demonstrou aí, ao decorrer desse campeonato, demonstrou aqui também em 2013. Então, ele conhece bem a nossa equipe e sabe como enfrentar a equipe adversária. Quando o time chega na final, os jogadores ficam valorizados, começam a ter muitas sondagens. Você teve muito contato, apesar de ter o contrato até o final do Paulistão, mas chamou a atenção de outros times em outros estados que vão disputar os campeonatos em 2016. Mas você está com a cabeça aqui no Botafogo, apesar de ter contrato, mas teve muitas propostas, Samuel? Não, teve algumas sondagens só que procuraram o meu empresário, ele em Coimbra. Mas, como você falou, a minha cabeça está no Botafogo, está nessa final, tenho contrato. Jogar o Campeonato Paulista é uma vitrine e tanto. Então, eu tenho contrato, então eu vou tentar cumprir meu contrato aqui. E se tiver alguma coisa, quem vai resolver é o meu empresário, junto com a diretoria do Botafogo. Mas a minha cabeça está nessa final, está aqui no Botafogo, em cumprir meu contrato e fazer história nesse clube.